Na descrição desse vídeo tem um tutorial ensinando a configurar o Retroid Pocket 2+, da maneira que vocês vão ver nesse teste. Eu recomendo que sempre que possível você use a versão europeia do jogo e desligue o Google Services. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considera deixar o like, se inscrever e me conta aqui nos comentários que outros vídeos você gostaria de ver no futuro. Se inscreva no canal. 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 Saúde. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL 1,5Shift 5,2,4 услung PENCH och 40 1 OP A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.